Somos eles! Nossa, siga lá! Siga lá lá! Você nem tem um flor de suíte ou mel! Eu tenho um ar de amor! Rascaria prazer, Sakai! Das cinco coisas que eu não sei dizer Estava cansado de me preocupar Tantas vezes eu descei E tantas vezes que eu sofri e dei Chorei, chorei Agora eu quero me doar no portão Deixei meu coração Agora eu vou dormir Eu vou dormir Eu quero só você Na emoção Deixei meu coração Eu quero só você Não tá comigo Porque todo mundo vê Que eu quero só você 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 Só você Só você Só você Só você Só 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 Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você Que lindo Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você